Eleições 2024. A TV Alterosa promoveu o debate que definiu os rumos para a sucessão da Prefeitura da Capital. Os cinco candidatos a prefeito que participaram tiveram o principal confronto desde o início da campanha. A reportagem é de Neste Castro. Antes do debate começar, apoiadores dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte já estavam na porta do prédio do Diários Associados para receber cinco dos candidatos que participaram do debate. Bruno Engler, do PL, Duda Salaber, do PDT, Gabriel Azevedo, do MDB, Mauro Tramonte, do Republicanos e Rogério Correia, do PT. Olha, a expectativa é a melhor possível, o terceiro debate que a gente vem participar e a gente vai mostrar as nossas ideias e o nosso projeto para Belo Horizonte, que sem dúvidas é o melhor para todo mundo. A expectativa é mostrar as propostas para a cidade e ver aqueles que têm coragem de debater. Gente, o povo de Belo Horizonte tem que ligar na TV Alterosa, porque aqui não tem textinho pronto, não tem marqueteiro, é só a gente e as nossas ideias. Eu espero que o canal apresente as suas propostas, defenda daquela bandeira que queira defender, que seja uma coisa saudável para quem está lá do outro lado assistindo. É isso que a gente quer. A expectativa é muito positiva, vamos apresentar a nossa proposta, conversar com o povo de Belo Horizonte, mostrar que eu estou muito preparado e com muita vontade de ganhar as eleições. Olá, boa tarde. Começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Uma realização da TV Alterosa, Portal Uai e Jornal Estado de Minas. Por cerca de duas horas e meia, os candidatos fizeram perguntas entre si e logo depois apresentaram, nas considerações finais, as propostas para a capital mineira, como transporte, trânsito, educação, desenvolvimento econômico e outras áreas. O encontro promovido pela TV Alterosa faz com que o eleitor de Belo Horizonte possa escolher o candidato para administrar a cidade pelos próximos quatro anos. O senador Carlos Viana, do Podemos, e o prefeito de BH, Fuad Numan, do PSD, não participaram do debate. Um debate sensacional, né? Um debate feito com muito empenho, com muita dedicação, com muito carinho pelo Grupo Diários Associados. Durante um mês aí, planejando, envolveu mais de 80 pessoas. Então, foi um debate sensacional. A gente agradece aos candidatos que aceitaram o convite. Uma pena que todos não tenham aproveitado a oportunidade de falar diretamente para o seu eleitor, mas foi um debate muito proveitoso e a gente espera que a TV Alterosa tenha contribuído ao menos um pouco para o processo democrático aqui na nossa capital. Este foi um debate muito útil para todos os eleitores de Belo Horizonte que agora estão mais seguros para a decisão que tomarão no dia da eleição. É, gente, o debate, você vê, quando ele dá certo ou não dá certo, nas ruas, né? E onde eu vou hoje, a pô falou, você viu que fulano falou com cicrano? Você viu aquela resposta que Beltrano deu lá no fulano? Assim que você vê que o debate deu certo e o debate bombou, pegou fogo, né? Polêmico, incisivo, muito bom. Quer ver ou rever o debate? Acesse agora o canal do YouTube do Portal AI, que tem o debate completo e os trechos, né? Os recortes, os melhores momentos. Então não perca, que é importante para você decidir e votar bem, né? E daqui a pouquinho, gente...